E o Marçal ontem teve participação no debate da FAAP e da Veja, e não tivemos o comparecimento nem do Nunes, nem do Boulos, nem do Datena, que eram os três, digamos assim, que estão na frente da pesquisa, justamente alegando que era para dar palco para os cortes dos vídeos do Marçal. Como é que foi isso, Rodolfo? É, eles meio que admitiram uma derrota aí, né? Admitiram a derrota das redes sociais, da disputa de narrativa e de discurso. Foi o que aconteceu. A Tabata, que topou enfrentar o Marçal, ganhou pontos aí nesse debate, pelo menos específico. Inclusive ela, durante o debate, conseguiu mostrar mais uma vez, apontar as fraquezas do Pablo Marçal, que não sabe do seu projeto de governo, não sabe das propostas, não sabe da cidade, está claro isso. Agora é aquela coisa, ao mesmo tempo que ele não sabe nada sobre o assunto, ele é quem melhor fala sobre todos os assuntos, porque ele tem os motes bons, ele conseguiu botar apelido já nos concorrentes, e aí a questão é que os três principais, eles correram do debate. Foi o que aconteceu, né? A Marina Helena, que foi chamada de última hora, que é a candidata do Novo, e foi chamada de última hora porque o Novo não tem a representação mínima no Congresso Nacional, e, portanto, seus candidatos não se impõem nos debates. E como ela também não está entre os principais nas pesquisas, aí ela não se impõe na sua presença, né? Mas ela rotulou eles de fujões e é o que ficou, é o que ficou desse debate de ontem para os três que não foram, né? Vamos falar um pouquinho mais dos problemas do Marçal agora, é isso? Vamos, tem até um VT da Marina Helena, não é isso? Vamos botar a Marina então e depois a gente vê. Aqui existe um circo armado, o circo ontem num restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o da Atena não viriam. A gente tem aqui, ó, três candidatos fujões, é isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate, fazendo a pergunta, era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os três, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto da Atena, assinaram um termo de compromisso, dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Um fujão, dois fujões, três fujões. Um, eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado, mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Boulos, Nunes e da Atena. Aí está, então, a participação, claro que como eles tiveram o palco só para eles, ainda tiveram essa oportunidade de visibilidade e que certamente vai render muitos cortes nas redes sociais do Marçal. Mas quais são os outros problemas, digamos assim, que cercam o Marçal no momento, Rodolfo? Para mim a questão é a seguinte, né, vamos lembrar que o Marçal, ele se elegeu, ele recebeu votos o bastante na eleição de 22 para virar deputado federal. 224 mil votos, não, 244 mil votos. Só que tinha um problema na origem da candidatura dele, porque o partido, que era o PROS à época, ele está no PRTB hoje, ele estava em outro partido, PROS, em que um dirigente estadual assinou a candidatura dele, mas o federal não, com a confusão interna do partido, que resultou na impugnação da eleição dele. Curiosamente, quem impugnou foi o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça do governo Lula. E, coincidentemente, o beneficiado pela impugnação da candidatura do Pablo Marçal foi o deputado Paulo Teixeira, que hoje é ministro também do governo Lula. Então fica aí uma coincidência para os teóricos da conspiração, porque realmente no Brasil parece que tudo ocorre da pior forma possível, né? A questão é, esse mesmo Pablo Marçal, que tinha votos em 1922 para ser eleito e não conseguiu tomar posse, concorre hoje à Prefeitura de São Paulo numa situação muito parecida com o que aconteceu na eleição majoritária de 1922. Ele está concorrendo pelo PRTB, agora com o pedido de suspensão do Ministério Público Estadual de São Paulo, porque é sob a alegação de abuso de poder econômico, por quê? O Marçal, como a gente já tinha falado, ele criou uma estrutura de rede social em que ele pagava, e aí eu estou dizendo pagava porque vai ser preciso configurar que ele continua pagando para que esse questionamento vingue, né? Mas ele pagava para que as suas aulas, os seus eventos de coach fossem distribuídos pelas redes sociais. Foi assim, inclusive, que ele criou essa infraestrutura muito musculosa de redes que hoje beneficia, de fato o beneficia hoje, né? Quando ele põe o corte dele, isso se alastra como nenhum outro conteúdo dos seus adversários. Então o Ministério Público Estadual está questionando isso com base num pedido do PSB, da Tabata Amaral, que é uma das suas concorrentes, né? Só que dentro do próprio PRTB, do Pablo Marçal, tem questionamento sobre sua candidatura. Caramba! O próprio partido questiona. Então, assim, de novo, parece que está se estabelecendo esse cenário em que o Marçal, ele ainda não tem esses votos todos, né? Vamos ver se ele vai conseguir, mas ele projeta-se que ele vai conseguir uma popularidade muito grande e, como consequência, muitos votos, mas pode ser que ele, de novo, não consiga concorrer formalmente, né? E aí é um problema desse tipo de candidatura do outsider. De fato, ele é o outsider, né? E aí, quando vem um outsider assim, um cara que está completamente de fora da política, impugnar a candidatura é muito mais fácil do que impugnar a candidatura de um político de carreira, por assim dizer, né? Não só porque o político de carreira sabe como funciona a estrutura eleitoral e, portanto, ele se protege de todos os lados, né? De possíveis impugnações, como por não ter aliados políticos, né? Nos tribunais e nos partidos, não tem muita gente que vai defender ele, né? De fato, como ele é contra o sistema, ele não vai ter o apoio justamente do sistema que ele diz combater, né? Nada mais coerente. E aí, 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 Obrigado.